Ó Espírito Santo, Espírito do nosso Deus vivo e poderoso, em nome do Santo Irmão Aldo damos graças ao Senhor e suplico, ó Espírito Santo de Deus, que nesta reunião de oração o Senhor se faça presente, alimentando a fé em cada coração, alimentando o amor, dando consolo a cada irmão e irmã, as famílias que aqui estão, os nossos internautas, contamos também com a bênção do Senhor, ó Deus, a graça, a virtude poderosa que há em Ti, ó Jesus bendito, contamos com a Tua humildade, com o Teu conforto, com as Tuas bênçãos, Maria Santíssimas, suplicamos que a Senhora Santa Borrosa se faça presente nesta reunião, abençoando as crianças, dando saúde ao Teu povo e que o Senhor, profeta Santo Irmão Aldo, que está aqui conosco, possa dirigir cada ato desta sagrada reunião de oração e juntos, como Teu povo, Tua família, aqui na terra, profeta Santo Irmão Aldo, dirigidos pelo Senhor, que os nossos louvores cheguem diante do trono de Deus para glorificá-Lo e que a Tua igreja reunida, os nossos internautas possam receber grande paz, vida, felicidade e fé na alma. Amém. 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 Numa aldeia da Judeia, cidadezinha de Belém, Por divina providência e méritos da Virgem Maria, Numa noite de luz nesta terra nasceu O Menino Jesus, Santo Filho de Deus. Amém. 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 A morte ressuscitou, a verdade anunciou. A muitos deles salvou, tirando da opressão. Sua cozinha tirou, com humildade e mansidão. Com palavras de autoridade, os falsos desplazaram. A morte ressuscitou, com humildade e mansidão. A morte ressuscitou, com humildade e mansidão. Amém. 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 Muito alegres estamos cantando nesta santa noite de Natal, expressando nossa gratidão. Amém. 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 Nesta linda noite de ator, expressando o nosso amor, nós roubamos a santa loucura. Amém. 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 Pelo nome de Jesus Ele será grande Santo Filho do Altíssimo E Deus te dará o trono Que reinará para sempre Se arrefecido de glória Como o Pai Onipotente Reina Triste Maria Aqui está A serva do Senhor Que se cumpra em mim Conforme Tua palavra E a ordem do Criador Que se cumpra em mim As pastores de um pecado O Pai Onipotente O Pai Onipotente O Pai Onipotente O Pai Onipotente E apareceu como anjo Uma grande multidão A milícia celestial Cantando Ombando E ao bem Glória a Deus Nas alturas Mas na terra Mas na terra Para os homens A quem Ele intervém E surgiu E surgiu E surgiu E surgiu E surgiu E deitado em manjedoura, sob a guarda de Maria, Estava Jesus, menino, o Filho de Deus vivo. A paz, o Deus venido, o Mestre divino, O Cristo enviado, o Reino é chegado, Natal de amor. Nasceu o Salvador. A paz, o Deus venido, o Amém. Nasceu o Salvador. O Deus venido, o Mestre divino, O Cristo enviado, o Reino é chegado, Natal de amor. Nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. Irmãs, irmãos, prezados internautas, que a alegria do Natal, o Espírito de Natal, possa fazer de nós pessoas mais felizes. Possa levar cada um dos irmãos, das irmãs, a ressaltar os pontos positivos da sua família, do seu irmão de fé, dos seus filhos e dos seus pais. Porque com o tempo, às vezes a gente vai criando um hábito de somente ver nas pessoas os defeitos. Somente ver nas pessoas as falhas e esquecemos que nós temos defeitos, pontos fracos e precisamos melhorar. Por isso, vamos aproveitar o Natal para a gente poder abraçar os nossos filhos. Dizer que amamos, elogiar, um elogio sincero, melhorar a nossa relação com o trabalho da igreja. E procurar, porque cada pessoa tem, sim, coisas boas, todos têm. Procurar, ressaltar, colocar em alta os pontos positivos, as vitórias, as conquistas das pessoas que nos rodeiam. E evitar ao máximo de ficarmos apontando o dedo para um ou para outro. Porque, quando apontamos um dedo, nós temos outros apontando para a gente. Quando a gente aponta o cisco no olho do irmão, a gente, muitas vezes, está com uma trave em nossos olhos, como ensinava a Santa Avó Rosa. Por isso, vamos aproveitar o Natal para vivermos melhor, para falarmos melhor das pessoas. E se não podemos a juntar, não vamos ajudar a espalhar. Nossa irmã Irundina Rocha de Freitas, ela reside em Guarantã do Norte, no Mato Grosso. Testemunhou em sua carta, em março desse ano, o seguinte. Meu neto Ricardo Barretos, de Freitas, sofreu um acidente de moto e fraturou a perna. Passou por cirurgia e, no período de 30 dias, fraturou novamente a mesma perna. Ficando mais 15 dias internado no hospital em nossa cidade. Porém, não havia recursos para fazer nova cirurgia. Esperava uma vaga no hospital de Cuiabá. Após algum tempo, surgiu a transferência dele para o hospital em Cuiabá. Mas, ao chegar lá, a equipe médica entrou em greve, sem previsão de retorno e a cirurgia foi novamente adiada. Porém, nós da família pedimos em oração e a intercessão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Foi então, quando recebemos o milagre e ele foi operado com sucesso. Após sete meses, já estava completamente curado e recuperado. Eu e minha família estamos muito felizes e agradecemos pelas bênçãos desses santos. Assina a nossa irmã Irundina Rocha de Freitas. Eu vou, nesse instante, ler a mensagem que nosso conselho publicou sobre o Natal de Jesus. Uma mensagem muito bonita que nos fala sobre esta data maravilhosa para a humanidade, para a igreja apostólica, que é o nascimento do Divino Mestre. A história do Natal de Jesus é uma mensagem a ser vivida pelos filhos e pelas filhas de Deus. A história de Natal é uma mensagem importantíssima e significativa. É a expressão do amor de Deus para com a humanidade pecadora, o qual ofereceu por sacrifício o seu próprio Filho Unigênito, que veio à terra para trazer a mensagem que redime, salva, liberta, que a criatura do domínio do pecado ensina a regra de um bom viver e a perdoa. Amar ensina a fazer o bem, ensina a fazer a justiça e ensina as mais belas virtudes que existem no Espírito do Pai e com justiça distribui como uma dádiva para adornar o Espírito do verdadeiro Filho de Deus. Na história do Natal, admiramos a humildade e a abnegação da Virgem Maria, que nada se queixou e exigiu, e mesmo sendo a bem-aventurada entre todas as mulheres, se resignou em dar a luz ao Rei dos Reis, numa humilde manjedoura, numa simples estrevaria. Maria Santíssima nos deixou exemplos belíssimos a serem seguidos pelos filhos de Deus. Não olhou para a situação do presente, mas para o futuro. Maria Santíssima não se lastimou, pois ela bem sabia que poderoso era Deus para no futuro lhe dar a recompensa pelo seu amor, pelo seu sacrifício e benefício do Filho amado e de sua sagrada missão. Hoje ela é Rainha dos Céus, amada e venerada por Deus, por todos os santos e por todos aqueles que sabem dar valor às coisas santas e que a amam, adoram e a reverenciam de todo o coração. O mesmo exemplo nos foi dado por Jesus. Ele não se deixou influenciar pelas condições em que nasceu e tão pouco pelas quais em que viveu na terra. Tudo aceitou por amor ao Pai, ao Seu Reino e à humanidade sofredora. Hoje Ele é o Santo de grande poder e autoridade no Reino dos Céus e governa com o Pai, nosso Deus e com o Divino Espírito Santo. Jesus, nosso Senhor, venceu o pecado e a morte e é digno de toda a graça e bem-aventurança das virtudes do poder de Deus. O digno Cordeiro que tem o domínio dos céus, da terra e de tudo o que neles há. Uma mensagem que o nosso Santo Irmão Aldo nos deu através do boletim de nossa igreja nos foi dito o seguinte Irmãos, diz o nosso profeta Aprendam ainda mais com a história do Natal de Jesus e com a sagrada missão da Virgem Maria Sejam humildes, não sejam vacilantes porém fervorosos e santificados Não sejam tímidos e nem medrosos Mas sim corajosos e decididos a vencer Não fujam das lutas e enfrentem-nas com fé e coragem Não se lastimem, nem murmurem Nem se queixem de alguma situação que tenha que enfrentar Levante a cabeça, firmem seus pensamentos e esperanças Na Santa Avó Rosa e confiem nas suas promessas Quem em Deus confiou, nunca se enganou Também, quem na Santa Avó Rosa confiar Será sempre vencedor Eu, irmão Aldo, espero confiar nos apostólicos fiéis Que não se esmorecem, que não vacilam Que não se deixam enganar pelas vaidades deste mundo E nem pelos falsos e vacilantes Eu preciso de um povo forte, humilde e corajoso E que está sempre pronto para lutar Sem esmorecer Meditem, irmãos, no que resultaria Se a Virgem Maria temesse e vacilasse E se Jesus não enfrentasse o poder do mal Com fé e confiança no seu Pai E se a Santa Avó Rosa desanimasse Diante das lutas que teve que enfrentar O que seria de todos nós? E se eu, irmão Aldo Não cumprisse o que prometi para Santa Avó Rosa E não enfrentasse as lutas com fé e confiança Nas promessas dela O que seria da igreja apostólica? Irmãos apostólicos Meditem tudo quanto lhes mostrei Nesta mensagem de Natal Vivam a mensagem do Natal de Jesus Sigam o exemplo da Virgem Maria Santíssima O exemplo de Jesus, nosso Salvador O exemplo de coragem da Santa Avó Rosa E sigam também o meu exemplo Pois eu, irmão Aldo, nunca retrocedi E apesar das lutas Continuo confiando nestes santos De grande glória e poder E também em nosso Deus e Pai Aceitem, empresários e irmãos Esta mensagem Que nos deixou o nosso santo e querido irmão Aldo Quando estava Entre nós em seu corpo físico Nos dando Esses belos exemplos De Jesus E de Maria Santíssima Nós Do Conselho Deliberativo Desejamos-lhes Muitas felicidades E que a cada dia Todos possam desfrutar Dos benefícios do Natal De Jesus Cristo, nosso Senhor Tenham todos um feliz Natal Com muita paz e amor Em seu coração Amados irmãos e irmãs Uma mensagem Muito bonita Muito importante Para o nosso preparo Afim de que possamos No próximo dia 24 De dezembro Homenagearmos Jesus Maria Santíssima Pelo nascimento Do Mestre Pelo Natal Do nosso Salvador E Gostaria Nesta noite De Direcionar Esta mensagem De Natal Principalmente Para O Senhor A Senhora O Internauta Você jovem Que está cansado Triste E abatido Desanimado Dessa vida Para que nós Juntos Olhássemos Com muita fé Para o pedido Que o nosso Santo Irmão Aldo Fez Algum tempo Em uma mensagem De Natal Preparando o povo A igreja Para comemorar O Natal De Jesus O nosso profeta Santo Irmão Aldo Em determinado momento Ele disse assim Eu preciso De um povo Forte Um povo Humilde Corajoso E que está Sempre pronto Para lutar Sem Se esmorecer Eu preciso De um povo Forte Humilde Corajoso Que está Sempre pronto Para lutar Sem Se esmorecer Um pedido Do nosso Profeta Santo Irmão Aldo Preparando O povo Naquela época Para comemorar O Natal De Jesus Pedido Que nosso Conselho Transcreveu Na mensagem De hoje Desta noite Amados O que o nosso primaz Está pedindo Estava pedindo Naquele tempo E continua pedindo Para a gente O que ele está Solicitando Do seu povo Das mães Apostólicas Das crianças Dos jovens Dos idosos O que ele está pedindo Ele está pedindo Persistência Neste pedido O Santo Irmão Aldo Está Chamando o povo Para ser Persistente Persistente Em lutar Pela igreja Persistente Em seguir A nossa doutrina E disciplina Persistente Em honrar A sua fé Logo entendemos Que O Natal De Jesus Se traduz Em Persistir Nas coisas De Deus A grande mensagem Que Maria Santíssima Junto com o nosso Mestre Jesus Nos trouxe Nos mostrou É que devemos Persistir Nas coisas Do reino Dos céus Persistir O que vem a ser Insistir Insistir Continuar Seguir em frente Por exemplo A irmã O irmão Resolveu Se habilitar Para dirigir Um veículo Estudou Fez Os exercícios Práticos De repente Foi lá Fazer a prova A prova prática Não passou O que vamos fazer? O que a irmã Vai fazer? O que o irmão Vai fazer? Persistir Não passei Atropelei A A baliza Mas Eu vou tentar De novo Eu vou fazer De novo Então eu vou E me esforço E treino Mais um pouco Com a ajuda Da esposa Do esposo Dos filhos E vou Lá fazer Novamente A prova Estou persistindo Estou insistindo Claro No que é bom Me preparei Eu jovem Eu moça Moço Para Prestar um vestibular Uma faculdade Pública Por exemplo Quero Ser médico Fazer o curso De medicina Uma faculdade Pública Fui Me preparei Fez um cursinho Fiz a prova Não deu certo O que eu vou fazer? Buscar coragem Força Na Santa Vó Rosa No Santo Irmão Vou persistir Não vou parar não E vou fazer de novo O jovem Tem o desejo De ser Piloto de avião Ou piloto de helicóptero Tem as suas dificuldades As barreiras Mas com fé Na Santa Vó Rosa No Santo Irmão Ele vai em busca Dos seus resultados Ele vai insistindo Ele vai persistindo Naquilo Eu me lembro que Uma vez O Santo Irmão Aldo Disse É um jovem Que Estava Prestando Algumas provas Para um concurso público Já havia reprovado Três vezes E chegou No Santo Irmão Aldo Com vontade De desistir Mudar O foco A palavra Do profeta Foi Mas Já vai desistir Já vai desistir E na cabeça Daquele jovem Mas eu já prestei Três vezes Me esforcei Me dediquei Não passei Então ele ouviu Atendeu O nosso profeta Santo Irmão Aldo Insistiu Mais uma vez E passou Por isso Amados Que o cântico Dos anjos Na noite de Natal É simples Mas direto Paz na terra Aos homens E as mulheres Também Aos homens E mulheres De boa vontade E esta boa vontade A gente traz Para o lado Da persistência Eu ainda não sei Mas eu vou Me esforçar Eu vou aprender Eu ainda não consigo Mas eu vou conseguir Eu vou fazer Com a graça Da Santa Abó Rosa E do Santo Irmão Aldo Com a benção De Jesus E da Virgem Maria É claro Que nós temos Que insistir Persistir Nas boas Coisas Quando a gente Percebe Que algo Não está bom Por exemplo A irmã Está namorando Um rapaz E viu que Ele não gosta De trabalhar É turista Na igreja Já no namoro Já no namoro Ele está Colocando A irmã Em uma gaiola Barra tudo Trava A irmã Se bobear Não deixa A irmã Nem vir A igreja Quase Eu vou insistir Nesse namoro Claro que não Primeira oportunidade Adeus Adeus Logo A gente Precisa Ter a consciência Que A persistência Deve ser Em fazer As coisas Boas Em fazer As coisas Que agradam O reino Dos céus E nós Tivemos Irmãos Muitos exemplos Exemplos maravilhosos Da mãe Virgem Maria De nosso Senhor Jesus De persistência Nas coisas De Deus Exemplos De profetas Homens E mulheres Que Durante a história Sagrada Sagrada Mostraram Que Perseverar Insistir Ser constante Em servir O reino Dos céus E aí está O grande Significado Da mensagem Natal O grande Exemplo Que Jesus Veio nos dar Que insistir Com as coisas De Deus Vale a pena Que o resultado É muito positivo Satisfatório Porque Deus Recompensa Aqueles Que são Fieis Aqueles Que são Constantes Aqueles Que são Fortes Aqueles Que Iniciam A caminhada Mas com o desejo De chegar Até o fim Iniciam A caminhada Com o desejo De chegar No reino Dos céus E nas sagradas escrituras Nós temos Um exemplo Muito bonito Lá No primeiro livro De Samuel Profeta Samuel O capítulo Primeiro E segundo Quando fala a respeito O exemplo De Ana Ana Que era A mãe Do profeta Samuel Acontece que Ana Era estéreo Ela não podia Ter filhos Ana Não podia Gerar Filhos Mas Ela queria Muito Desejava Sonhava Em ser Mãe Em gerar Filhos Então Por não poder Ela acabava Ficando triste Chorava Chorava Mas Ela buscava Da forma certa Insistia Da forma correta Oração Por diversas vezes Ia ao templo Orar Participar Como participamos Das nossas reuniões Ia pedir a Deus Ia pedir a Deus Misericórdia Ajuda E então Amados Orando Muitas vezes Chorava Mas persistia Na oração Até que Ela fez uma promessa Dizendo Senhor Senhor Lembra Da aflição De tua Serva E se me Deres um Filho Eu Consagrarei Todos os Dias De sua Vida Ao Senhor E então Deus Ouviu A sua Prece Ouviu A sua Oração E após Algum Tempo Concebeu E deu a luz A um Menino E por Deus Ter ouvido As suas Orações Colocou Neste Menino O nome De Samuel Que veio A se tornar Um grande Profeta De Deus Aqui na Terra Inclusive Em boletins Anteriores Certa vez O Santo Irmão Aldo Falou Que um Dos profetas Que vem As nossas Reuniões É o profeta Samuel Participar Das nossas Reuniões Amados Este Exemplo Esta Persistência Que a mãe Do profeta Samuel A Ana Teve Esta Persistência Que Jesus A Virgem Maria Querem Querem De nós Que o Santo Irmão Aldo A Santa Avó Rosa Por isso Em uma Mensagem De Natal O Santo Irmão Aldo Ele disse Eu preciso Eu quero Eu necessito De uma igreja De um povo Forte Humilde Corajoso E que está Sempre pronto Para lutar Sem se esmorecer É esta Constância É esta Insistência Em fazer As coisas Para o Reino Dos céus Que o Santo Irmão Aldo A Santa Avó Rosa Querem De nós Neste Natal De 2018 Por isso Amados Vamos Ser Persistentes Em Vir As reuniões Em Vir A Casa Do Senhor Porque Os Anjos Descem Dos céus Os profetas Os apóstolos O Santo Irmão Aldo Eles descem Para Nos receberem Em cada Reunião E nesta Reunião De oração O Espírito Do Pai Está aqui Presente Manifestando A sua Glória E poder Sua autoridade E unção E por isso Que nós Devemos Persistir Em vir As reuniões Enfrentar Como muitos Fizeram Esta Noite A chuva O trânsito A distância E chegarmos Na Casa Do Senhor Nos encontrarmos Com os anjos Com os santos Com os profetas Com o nosso Santo Irmão Aldo Por isso Nós Apostólicos Temos que Persistir Em vir As reuniões É o nosso Lugar Aqui É onde Nos alimentamos É onde Fortalecemos O nosso Espírito É onde Nos unimos Com Cristo E o Consolador A Santa Vó Rosa Nós temos Amados Que persistirmos Em cumprir O nosso Ministério Diaconisa Diácono Pregador Corista Músico Nós temos Que persistir Insistir Porque 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 o nosso Ministério É dos céus Nós estamos Aqui servindo O reino Dos céus Louvando E glorificando O nosso Profeta Santo Irmão Alda Santa Avó Rosa Jesus 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 E Maria Santíssima Por isso Nós temos Que persistir Em cumprir O nosso Ministério Eu fico Eu fico tão Feliz Quando eu Eu vejo Um irmão De mais Idade Já com Alguma Dificuldade Alguma Limitação Física Por causa Da idade Persistindo Ali Insistindo Em cumprir O seu Ministério Em vir As reuniões Isto é muito Bonito Me alegra Bastante Porque eu Sei Pretendo Um dia Ficar Idoso E quero Ser Semelhante A este Irmão A esta Irmã Que foi Até o Fim Lutando Não deixou A peteca Cair Não deixou Não arrastou A sua cruz Mas carregou A sua cruz Com classe Exemplos Que a Santa Avó Rosa E o Santo Irmão Aldo Nos deram Até o fim Da sua vida Terrena A Santa Avó Rosa Cumpriu Sua missão Até o fim Da sua vida Terrena O Santo Irmão Aldo Cumpriu Sua missão Sempre com vontade De fazer O melhor Como fizeram Persistir Amados Em cuidar Com a família Família É algo Que a gente Constrói É para sempre A gente tem Que persistir Para o casamento Ficar em pé Porque o voto Que fazemos Para o casamento É eterno A gente tem Que persistir Em suportar Um ao outro A gente tem Que persistir Na luta Pelos Filhos É tão bonito Ver mães apostólicas Temos algumas Aqui esta noite Que lutaram Que lutaram muito Por seus filhos Enquanto eles Estavam Em maus lençóis Enquanto eles Estavam Perdidos No mundo Afastados Da igreja Quantas mães Dia e noite Orando Trazendo O nome Na caixa De oração Usando Da água Do alungido Pedindo Vindo suplicar A ajuda Do santo Irmão Alto E muitas Vezes Filhos Barbados Filhas Já Grandes E casados E quantas Venceram E quantas Após O mundo Dar a volta Aqui estão Seus filhos Após Longo tempo Afastado Suas filhas Venceram Porque Persistiram No ministério De mães Persistiram No ministério De pais Se esforçaram Persistirmos Irmãos Em nosso Trabalho E em nossos Estudos E persistirmos Em defender A nossa Igreja Porque As vezes Ouvimos Alguém Falar A igreja Está assim A igreja Está assado Fulano Ciclano Mas Eu Sou A igreja Apostólica Eu Sou A igreja Da Santa Avó Rosa O irmão É a igreja A irmã É a igreja E como Estamos Lembram Que falei Há pouco Às vezes A gente Costuma Dar aquela Apontada De dedo Para fulano Mas como Nós Estamos Porque O joio O joio Sempre Existiu E vai Existir Mas será Que eu Não tenho Sido O joio Será Que Quando a gente Canta O joio Não pode Ficar Nessa Igreja E eu Estou Achando Que eu Sou O trigo E as vezes Eu sou O joio Porque O trigo Luta Pelas Coisas Do reino Dos céus O trigo Não Condena O joio Pelo Contrário Ele faz O possível Para ajudar O joio O trigo Faz o possível Para ajudar As pessoas Para unir O povo Para salvar Para perdoar Para dar Uma nova chance Por isso Amados Prezados Internautas Nós Precisamos Nós devemos Persistir Insistirmos Em Defendermos A nossa igreja Porque esta igreja É um presente De Deus Para nós Todos Para a humanidade A igreja apostólica É um presente De Jesus Da Santa Avó Rosa Do Santo Irmão Alto Para a nossa família E cada irmão Que aqui está Cada irmã Cada irmã Pode fazer a diferença Desde que queira Persistir Como muitos Têm feito Cumprindo Nós Todos Claro Cumprindo Nosso ministério E fazendo A nossa parte Da melhor Forma Da melhor Forma Portanto Irmãs Irmãos Jovens Irmãos Internautas Vamos Mandar Embora O coitadismo Quem já ouviu Falar do coitadismo É aquela Pessoa Que se põe Quem se coloca Como vítima Eu não estou Ajudando a igreja Por causa de fulano Eu não estou fazendo isso Por causa de ciclano Eu não estou fazendo aquilo Por causa da Da esposa Eu não estou fazendo aquilo Por causa do esposo Sabe Aquele coitadismo Não Ele falhou aqui Ele falhou aqui Por isso que eu não Não vou na reunião Por isso que eu não vou no coral Por isso que eu não vou pregar Não Isso é coitadismo Isso é coitadismo A gente tem que Mandar embora Estas coisas A gente tem que mandar para longe Nós não podemos Colocar às vezes As nossas fraquezas Desculpa Nas nossas fraquezas No nosso desânimo Na nossa Falta de persistência Nas costas dos outros Não Porque se eu sou luz Eu ilumino As trevas Se eu sou sal Eu tempero Aquilo que está Desgostoso Desgostoso Não somos a luz Do mundo E o sal Da terra Então se somos A luz do mundo Como ensinou O nosso mestre Jesus A Santa Vorrose O Santo Irmão Aldo A nossa missão É chegarmos Principalmente na igreja E iluminarmos o ambiente Se não estamos conseguindo Iluminar o ambiente Harmonizar o ambiente Unir as pessoas É porque a nossa luz Está fraca Piscando E até quase Apagando Quase queimada Se não está queimada De repente estou andando Com uma luz Queimada nas mãos E não dei conta Por isso amados Vamos pensar nisso Neste Natal Será que eu Não estou com O tal do coitadismo Porque o que o Santo Irmão Aldo Espera de nós Volto A falar da palavra dele Eu preciso De um povo forte Mensagem de Natal Eu preciso De um povo forte Humilde Corajoso Que está sempre pronto Para lutar Sem se esmorecer O que ele está dizendo Para nós Fique firme Eu estou com você Com o Senhor Com a Senhora Teremos aflições Seremos provados Seremos desafiados Seremos testados Mas a gente não pode Desistir Assim tão fácil Os profetas Estão conosco A Virgem Maria Jesus Jesus E o Pai Todo poder Foi dado a esta igreja Para vencermos Mandarmos embora Amados Aquele Famoso braço curto Braço curto O que vem a ser? Aquela pessoa que Ela Ela tem dificuldade De fazer as coisas Para o reino Dos céus Ela não dá Ela não Não se compromete Ela Se afasta Ela não realiza As coisas Só aponta Fica com o braço Só apontando Está errado ali Fulano está falando assim Está errado aqui Está isso Está aquilo Está assado Mas E o senhor? O que tem feito Para melhorar? O que a senhora Tem feito? Que diferença Nós temos feito Realizado Na nossa igreja Junto ao conselho Deliberativo Para podermos melhorar A cada dia Junto com a santa avó rosa Junto com o santo irmão Alvo Por isso Se alguém Está com o braço curto Mandar esse braço curto Embora Vamos Colocar a mão Na massa Vamos Trabalhar Não vamos deixar Só alguns Carregarem Nas costas A igreja Como muitas Vezes fizemos Com o nosso santo Irmão Alvo Vamos Está o povo varrendo ali Um grupo varrendo O templo Limpando Eu chego Se eu não estou fazendo nada Eu vou ajudar Eu vou colaborar E assim devemos ser Nós apostólicos Mandar a falta de tempo Embora Irmãos Se a gente não tomar cuidado A gente tem tempo Quando é jovem Por causa do estudo Da faculdade Do trabalho Aí aposenta Bom Aposentar eu vou ter tempo Mas aí O tempo que tem É para ir no médico É remédio Já não anda direito Com dificuldade Então se a gente for ver Nunca temos tempo Se deixarmos ver Nunca teremos tempo Para as coisas de Deus Então se a minha amuleta A minha desculpa É a falta de tempo Vamos mandar embora Vamos mandar embora A gente consegue Cumprir O primeiro mandamento Que é amar a Deus Com toda a nossa força Com todo o nosso entusiasmo Com toda a nossa sabedoria Por fim Irmãos Deixarmos de lado Mandarmos embora Aquele famoso Mimimi Quem já ouviu falar Do mimimi Porque as vezes Nós Parecemos criança Para algumas coisas A gente cresce Mas as vezes A gente tem algumas atitudes Que parecemos crianças Ah Eu não faço isso Fulano está lá Eu não faço aquilo Porque fulano Eu Não Nós já crescemos bastante E nós precisamos Persistir Em defendendo A igreja apostólica Em defendendo O ministério Do santo irmão alto E da santa voz E como O exemplo Que nós Falamos Nesta noite Da mãe Do profeta Samuel Ana Vamos Amados Persistir Na oração Ao invés Ao invés Da gente Ficar com Coitadismo Ao invés Da gente Ficar com Braço curto Ao invés Da gente Ficar com Falta de tempo A desculpa Da falta de tempo Ou Com O famoso Mimimi Porque é fulano Porque é ciclano Porque é ela Porque é ele Porque é isso Porque é aquilo Não Vamos orar Orar Por nossa vida Orar Para sermos Um povo Cada vez Mais forte Orarmos Para termos Paciência Para Suportarmos As lutas E suportarmos As pessoas Que ainda Estão Lá atrás Um pouco Arrogantes Um pouco Incrédulas Mas a gente Precisa suportar E fazer O nosso melhor Para ajudarmos O santo irmão Aldo Quer E ele precisa Que nós Estejamos Mais unidos Lutando Ombro a ombro Porque amados Uma coisa É certa A igreja apostólica O povo Apostólico Luta Para ir Morar Todos juntos Nos céus E se a gente Não Se suporta Meia hora Aqui na terra Imagina Uma eternidade No céu Imagina Eu saber Que fulano Que ciclana Vai comigo Para o céu Imagina Então a gente Tem que aprender A nos entendermos A nos suportarmos A sermos Um povo Forte Um povo Que está pronto Para lutar E que se E que não se deixa Abater Se esmorecer Por nada Amados Nós estamos Lutando Em favor Do reino Dos céus Não é para Agradar O Henrique O Saverio O João A Maria Não A gente está Lutando Para agradar A Deus Jesus A Virgem Maria A Santa Vó Rosa E o Santo Irmão Aldo E por isso Nós Precisamos Persistir Em fazer As coisas Para o reino Dos céus Em cumprir A doutrina Em cumprir A disciplina Em amarmos O nosso ministério Em amarmos A nossa igreja Por isso Vamos orar Orar mais Clamar misericórdia Para a nossa vida Clamar misericórdia Para a nossa igreja Se eu acho Que precisa melhorar Aqui A colar Então eu oro Santo Irmão Aldo Nos ajude Santa Vó Rosa Ao invés de apontar Ao invés de ficar criticando Ao invés de tumultuar Ao invés de desunir Persisto na oração Santo Irmão Aldo E claro Com a oração E a ação Quanta coisa A gente pode fazer Pela obra Quanta coisa Os dois precisam Caminhar juntos A oração E a ação As obras Clamarmos Por perdão Perdão Das nossas falhas Nós temos falhas Nós temos falhas E uma das grandes falhas É Ficarmos Denegrindo a imagem Do outro Da outra Uma das grandes falhas É Ver a pessoa Caindo no buraco E ajudar A dar uma empurradinha Para ele cair Rápido E sair logo É uma grande falha Isso Orarmos Amados Pedindo vitórias E não derrotas Chorarmos De alegria Não de tristeza E fazendo assim Seremos a cada dia Uma igreja Mais forte Mais unida E consagrada Do jeito Que a Santa Avó Rosa E o Santo Irmão Aldo Querem de nós É este o pedido Dele Santo Irmão Aldo Para O Natal De 2018 Persistirmos Em fazermos As coisas Para Deus Persistirmos Em nosso Ministério Persistirmos Em amarmos Uns aos outros Em sermos Fieis Amém 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 Amém